Sabe com quem está falando? Claro que é a censura tentando se instalar como uma coisa do Estado mesmo. Eu virei um inimigo do Estado. Mas é bobagem. Eu não sou terrorista. Eu sou incapaz de fazer mal ao Estado. Eu sou um aterrorizado, e não um terrorista, na verdade. Aterrorizado com esse cara. E a charge surge no contexto da coisa mais idiota que eu ouvi em 66 anos de idade. Invadam os hospitais para saber se estão sendo usados. Desde os anos 30 do século passado. Você governa pelo terror permanente. Você não deixa ninguém descansar. É paz. Esse é o Bolsonaro. Ciência e cultura é aqui no Luz Vermelha. Toda sexta-feira, às 21h, pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Eu aguardo vocês. Eu aguardo vocês.